O Thiago Mendes, ele que é sacanagem Ela conta a grana, se acaba na grama Se deita na cama, chama de piranha Gosta do cria, quer da favelinha Cola na gominha, minha costa arranha No final é tudo igual A puta pobre, a puta rica Camisinha, usei do post E mesmo assim se acabou na pica Aqui no final é tudo igual A puta pobre, a puta rica Camisinha, usei do post E mesmo assim se acabou na pica Rainha do jovem, com pix flotada Ela abertou no shopping, na loja da prada Ela é puta rica, vale nada Magostada, cachorrada Com couro com coça, soco na costela E a camisinha estourou Ixi, ferrou, Red Copa Code placa do astro E a piranha engravidou Code placa do astro E a piranha engravidou E a piranha engravidou E a piranha engravidou Nós toca com raiva E a piranha engravidou Nós toca com raiva cheio de tesão Tiago Mendes sem amor Code placa do astro E a piranha engravidou O Tiago Mendes Ele que é sacanagem O Tiago Mendes Que no final é tudo igual A puta pobre e a puta rica Do amizinha usei no post E mesmo assim se acabou na pica Rainha do jovem com pix flotada Ela abertou no shopping Ela abertou no shopping na loja da prada Ela é pro barriga Vale nada Pra gostar da cachorrada Com couro com coça, soco na costela E a camisinha estourou Ixi Ferro Red Copa Code placa do astro E a piranha engravidou Code placa do astro E a piranha engravidou Code placa do astro E a piranha engravidou Nós toca com raiva cheio de tesão Tiago Mendes sem amor Code placa do astro E a piranha engravidou